Meu coração, não sei por que, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, ode de mim. Meu coração, não sei por que, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foge de mim. Ai, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que eu te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus, a procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração. E sozinho, então, serei feliz Bem feliz, meu coração Salve, bichinha!